Ele também não percebe muito bem o que é que está a acontecer entre os dois, estás a perceber? O tentou? O tentou? Sim e o live, porque eu não estava a ver o live a fazer aquilo, estás a ver? Eu não sei o que é que se está a passar, por isso estou para verificar um bocadinho as histórias. Quer dizer se me dá que é esse? Sim e que era preciso pagar e que ninguém aparecia para pagar e para aí fora, estás a ver? Também estou por causa disso. Também se estou com algum problema que a gente está aí, também consegui uma era de 10. Sim, também não é para 10 eras que eu me vou chantear, dito já. Sim, é isso. Não consegui mais 10 eras de 22 meses. Yeah. Sim, de uns não são. Não consigo me mostrar que é isso. Liberta tudo disso. Está lá a ver? Sim, está em frente! Tem de calmo que está aí a aparecer o Cypher E no meu caralho. Tem uma porta da frente controlada, vejam que a porta do meio... Tem uma porta da frente controlada. Está no meio? Está no time com o rodouro o gajo, está bom. Ponto, estou no B, está no B. Boa, fora. Antes que o gajo... Filho da puta... Veja se me falo do gajo, veja se contar que tem problema. Vamos, está bom, está bom. Ipa... Aparte, ele me atingiu. Ok, já vou. Eu vou me dar empregada de limpeza. Acabou a vestir. Como é que está, eu vou me dar empregada de limpeza. Vamos, vamos. Olha, a maneira como mataste o gajo, sim senhor, é bom tiro. Sim. A AK é assim, tac 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 tac, a bala vai sempre para em frente. Estou com a AK. Estou com a AK. É a mesma coisa, não é? Não, porque as armas comportam-se todas da mesma maneira, nesse aspecto. Se estiveres com o zoom, está a ver? E a fazer tap fire, tac 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 tac, nenhuma delas tem reclam. O problema é que um gajo as vezes assusta-se, pá, entra em pânico. O que poderia ter era faltar mais para cima. Um, dois, três. Opa! Agora tem dois no meio. Um no meio, um no meio, e bem. O que é isso? 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 O que é isso?